Temos pela frente o desafio de construir a hegemonia em torno do projeto de desenvolvimento em curso no país. Temos pela frente o desafio de criar condições para ampliar reformas e sustentá-las. Em cada município, o papel do legislativo e do executivo é fundamental para isso. Trata-se de fortalecer o Estado. Afinal, vereadores e vereadoras, prefeitos e prefeitas são dirigentes e vão articular o projeto de desenvolvimento local e o nacional voltados a transformar a vida das pessoas. Vão trabalhar para que a construção de políticas se dê em estreita parceria com a sociedade, pelo fortalecimento de processos de participação popular e cidadã. Vão articular também os projetos de desenvolvimento regional, os consórcios intermunicipais, a partir do conhecimento das necessidades e potencialidades regionais, com criatividade, visão de planejamento e gestão. O PT vem construindo experiências de governo baseadas na consolidação de políticas que se mantenham para além do tempo específico dos mandatos, visando impedir retrocessos e assegurar ampliação e qualificação dos serviços públicos e da gestão a partir do diálogo com a sociedade. É importante mostrar que essa é a política do PT, por meio dos programas e planos de governo. E uma das formas de marcar essa identidade é, nos diversos municípios, organizar os conteúdos dos programas e planos de governo e das propostas de mandato em cinco eixos comuns e articulados entre si. Optamos por apresentar eixos comuns para apontar possibilidades de articulação das diretrizes e ações das políticas. Eixo 1 – Desenvolvimento local sustentável Eixo 2 – Participação popular e cidadã e controle social Eixo 3 – Políticas sociais e a realização de direitos Eixo 4 – Gestão ética, democrática e eficiente Eixo 5 – Desenvolvimento urbano e rural dos municípios e direito à cidade O PT é, e sempre foi, referência para os que sonham e lutam por um país de um mundo melhores E o município tem papel estratégico na realização desse sonho, já que é o lugar da vida cotidiana, da casa, do trabalho, das relações sociais O PT acredita que o município pode e deve ser, afinal, o lugar de bem viver, de ser feliz Um município que tem um papel educador ao valorizar os distintos tempos, experiências e capacidades das pessoas A perspectiva de um município educador implica ir além das necessidades e interesses do mercado Segundo, assegurando as condições para o exercício da liberdade e da cidadania plenas de todas as pessoas Implica na superação e prevenção de qualquer forma de violência As políticas públicas devem contribuir para que o município seja também saudável Compreendendo que saúde não resulta apenas das políticas específicas da área, mas da garantia de qualidade de vida A concretização desse município educador, seguro, saudável, implica na existência de políticas sociais Para o PT, políticas sociais são um conjunto de concepções, objetivos e ações coordenadas e contínuas de governo Em áreas específicas, visando a igualdade social, de gênero, a igualdade étnico-racial e a liberdade de orientação sexual e religiosa A partir das formulações históricas do PT, de experiências acumuladas, de gestões petistas à frente dos executivos e parlamentos Nos municípios e estados e das ações promovidas pelos governos do presidente Lula e da presidenta Dilma Destacamos aspectos que devem orientar as políticas nas áreas sociais O primeiro aspecto é a superação da pobreza extrema por meio do Plano Brasil Sem Miséria Coordenado pelo Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome Tem exigido um intenso trabalho de parceria entre os governos municipal, estadual e federal Visando realizar a busca ativa, ir até os cidadãos e cidadãs que vivem nessa situação As informações obtidas sobre as necessidades e atendimento dessas pessoas devem subsidiar a articulação das políticas públicas no município Para promover sua emancipação social, econômica e cultural O segundo aspecto a ser considerado é a construção dessas políticas de forma articulada e integrada As políticas sociais implementadas pelo governo federal têm sido concebidas de forma articulada Seja envolvendo vários ministérios ou secretarias nacionais, seja envolvendo os estados e municípios Têm sido construídas também com a sociedade nas conferências que produziram planos nacionais Essa experiência de articulação e construção democrática deve inspirar os planos municipais A implantação das políticas públicas sociais, com a garantia de oferta adequada de equipamentos e serviços públicos Deve considerar as necessidades e a desigualdade no município E devem ser concebidas de maneira articulada e integrada no território, lugar da expressão das identidades sociais e culturais Igualdade com equidade é o terceiro aspecto a considerar As diversas faces da heterogeneidade e da pluralidade da sociedade brasileira Abarcam além das diferenças de classe, as diferenças de gênero, raça e geracionais De orientação sexual e de capacidades O reconhecimento dessas diferenças e dos processos de discriminação que dão suporte e aprofundam as desigualdades Justifica as diversas propostas de políticas sociais reparadoras e ações afirmativas Realizadas por governos petistas e pelos governos do presidente Lula e da presidenta Dilma Nesses governos foram criadas a Secretaria de Políticas de Promoção da Igualdade Racial A Secretaria de Políticas para as Mulheres e a Secretaria Nacional de Juventude Por meio das conferências e dos planos, foram também desenvolvidas políticas nacionais para idosos, pessoas com deficiência, LGBT, crianças e adolescentes Nossos prefeitos e prefeitas, vereadoras e vereadores, devem conhecer as políticas e o conjunto de programas desenvolvidos por essas secretarias e por essas áreas Para desenvolver ações específicas de combate a qualquer forma de discriminação É também necessário conhecer as políticas e planos nacionais e as condições de financiamento das políticas de saúde, educação, segurança, assistência social, cultura e lazer O quarto aspecto a destacar é a gestão democrática eficiente e com controle social A participação dos setores sociais diretamente interessados na elaboração e execução das políticas sociais Contribui para a garantia do acesso e qualidade desses serviços públicos É fundamental mostrar que a interlocução do governo com os diferentes segmentos sociais Contribuirá para a discussão dos interesses em conflito O quinto aspecto é a defesa e garantia do Estado-lai, um direito previsto na Constituição Federal E por fim, nossos prefeitos e prefeitas, bem como os vereadores e vereadoras Devem firmar compromisso de consolidar em lei direitos e políticas discutidos com a sociedade E ainda não institucionalizados Trata-se de assegurar sua continuidade, além do tempo de governo, como políticas de Estado Para garantir um município educador, sustentável, saudável e seguro E não esqueça de acessar o portal da escola, onde você pode navegar pelo curso E ter mais informações de forma mais detalhada Enfpt.org.br Saudações Tchau, tchau Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto